Siga na fé, acredite, não desista, não desista da fé, não desista jamais de Deus. Não pare de pedir, não pare de orar, seja persistente, seja insistente. Desistir é exatamente o que o inimigo de Deus quer que você faça. Mas Aninha, eu sei que Deus me ama, mas por que até agora a graça ainda não aconteceu na minha vida? Amado, amado, a tua graça vai acontecer, mas Deus precisava que você estivesse preparado para receber essa graça. É o Senhor trabalhando na tua intimidade, no teu ser, preparando o terreno do teu coração. Deus precisava que você estivesse mais forte para agarrar essa graça. Deus precisava que você estivesse mais forte na fé, para saber que a graça a gente compartilha. Então acredite, continue pedindo a Deus essa graça que tu tanto precisa. Mas não esqueça de pedir também a renovação do teu coração. Ouça agora um trechinho do Evangelho de hoje, pois o Senhor todos os dias fala contigo. Está em Lucas 11, de 5 a 13, toma posse agora dessa graça. Deixa o Senhor falar. Portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pede um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Deus não é só alguém que você conhece. Deus é teu Pai. Deus foi quem te criou. Ele quer sim te dar o que você está pedindo e que é bom para o teu coração. Ele também quer te dar um novo coração. Receba e continue pedindo. Siga na fé e acredite. Porque Deus está contigo. Oh, Deus maravilhoso, fiel. Obrigada, Deus, por essa palavra poderosa. Amém. Deus falou contigo nesta palavra. Compartilhe. A palavra de Deus não volta vazia. É você quem vai iluminar, erguendo a vida de alguém que tanto precisa dessa resposta hoje. Marque alguém especial aqui e diga. Siga na fé. Acredite. Compartilhe em seus histórias, no seu perfil. Nesses três pontinhos, leve esse link a tantas vidas através do WhatsApp. Deus se utiliza de você para levantar alguém hoje. E logo mais, eu te convido a estar na presença de Jesus. Eu e Ítalo. Jesus te esperamos. Às dezenove horas, no nosso amado grupo de oração, é exército de Deus em ordem de batalha. Pois aquele que honra o Senhor, ele honra a tua fé. Vem, deixa Deus te tocar. A paz, meu amado e minha amada. Um santo e abençoado dia. E até já, já.